Esse é o Ancapsule e a gente vai falar da reforma tributária que parece cada vez pior. Meu amigo, a quantidade de imposto que esse pessoal está querendo criar, vocês não fazem ideia. E sabe o mais engraçado? É esse pessoal falando aqui. Tem um trecho que o pessoal fala assim, o fato é que são propostas muito positivas para a economia com um sistema automático de cobrança. Vamos falar disso também. A arrecadação vai aumentar de muito, ou seja, isso vai ser bom para todos. E para todos quem, carapalho? Ele está falando, lógico, vai ser bom para todos. Estados, municípios, governo federal e coisa e tal. Sabe para quem que não vai ser bom essa história? Pois é, para mim, para você, para quem paga essa coisa. Mas vamos com calma, vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por chuva de picanha no meu colo, cai imposto. MBL e esquerda é a mesma coisa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, lembra o que eu falei há pouco tempo atrás? O governo federal falou que ia acabar com a isenção de impostos sobre a gasolina, impostos federais sobre a gasolina. Ah, e aí vai aumentar só 50 centavos na gasolina e coisa e tal. O que eu falei no meu vídeo? Eu falei, olha só, quando o governo Bolsonaro cortou o imposto federal, ele cortou o imposto federal e proibiu os estados de aumentar imposto. também fixou o valor do imposto dos estados para baixo também na gasolina. Ou seja, com isso, os estados perderam alguma arrecadação, mas o Bolsonaro tinha um motivo que é, olha só, eu, a União, também estou cortando na minha carne, não estou pagando imposto. No momento que a União vira e fala, ah, agora eu voltei a cobrar imposto, o que os estados iriam fazer imediatamente em seguida? Espera aí, agora a gente quer também ganhar um imposto de volta, queremos a volta do ICMS de combustíveis. Na verdade, vários estados já aumentaram o ICMS de combustíveis e já estão cobrando acima do que determina a lei e meio que foda-se a lei, não estão nem aí. Esse negócio de lei, como eu falo pra vocês, é papel rabiscado, só serve quando é para o governo usar contra você. Quando é alguma coisa sua pra você usar contra o governo, não serve pra porcaria nenhuma, é só papel rabiscado. Então, já tem estado fazendo isso por aí, mas o grosso dos estados, os estados do Sul e Sudeste, estão querendo a compensação da União pelas perdas no ICMS. É lógico, o governo Lula está querendo mais dinheiro, não está querendo dar dinheiro pra estados. Então, o que vai acontecer nesse caso? O governo Lula vai falar pra esses estados que não, não vamos dar compensação. E os estados vão fazer o quê? Vão aumentar o ICMS. E isso que eu falei que era o grande problema do aumento do imposto federal. O imposto federal é relativamente pequeno. É só 50 centavos, 60 centavos que deu o aumento no final no preço da gasolina, né? Mas isso agora vai deixar os estados querendo aumentar também o ICMS deles. Se o governo federal acabou com o imposto, por que a gente vai continuar com a redução de imposto, né? Então, o que a gente vai ver acontecer ao longo dos próximos meses, vão ser mais estados acabando com essa redução do ICMS. O Acre já fez isso. Lá no Acre já tem lugar que a gasolina está 12 reais. E a gente vai ver São Paulo, Rio e outros estados fazendo a mesma coisa muito em breve. Uma vez que o governo federal agora não tem mais moral pra falar em imposto baixo, né? O governo federal aumentou o imposto dele. Por que vai manter os outros baixos? Então, esse vai ser o grande problema, né? Mas é lógico, eles estão querendo colocar isso daqui. As dívidas dos estados entrem na reforma tributária e cobram também a compensação da União por perda de arrecadação com o ICMS. Então, eles esperam... São duas coisas independentes. Uma coisa é a dívida que vai entrar na reforma tributária e essa outra coisa é da arrecadação do ICMS, né? E aqui que tem um artigo que eu acho lindo isso aqui. Brasil 61. Nem sei que porcaria é essa. Mas, enfim, o pessoal está falando aqui uma entrevista do Miguel Abu Hab. Ele faz parte do movimento de Estrava Brasil e está negociando com o Bernard App, que é o responsável do Haddad por fazer essa parte da reforma tributária, né? E aí eu acho muito engraçado. Ele está propondo duas coisas aqui. Você sabe, né? Uma das propostas que eles estão fazendo é o tal do IBS, o Imposto Sobre Bens e Serviços, que é o IVA, a espécie de Imposto de Valor Agregado, que vai substituir o ICMS, o ISS, mais um monte de impostos. Tudo isso vai ser substituído pelo IBS, pelo Imposto Sobre Bens e Serviços. Eu já falei sobre essa reforma e coisa e tal, mas o que me choca nisso daqui é ele falando essa situação, né? O fato é que as propostas são muito positivas para a economia. Como assim? A arrecadação vai aumentar e muito. Não vai aumentar, só vai aumentar e muito. Com a implantação, seja da PEC 45, que também trata da reforma tributária, ou a PEC 110. Vai aumentar muito a arrecadação. É uma proposta de todos ganham. Não, meu filho. Sabe quem é que não ganha com o aumento da arrecadação? 99% dos brasileiros que não fazem parte do Estado. O Estado só que ganha com arrecadação. O Estado não é todos os brasileiros. O Estado é uma entidade sanguessuga que rouba a sociedade brasileira, que rouba o povo brasileiro. Nada além disso. Então quem paga imposto vai perder. Qualquer pessoa, qualquer cidadão vai perder dinheiro. Não é bom quando aumenta a arrecadação. Que idiota, que coisa mais idiota é isso? Se a arrecadação aumentar fosse bom, para quem que é bom aumentar a arrecadação? Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando para estados e municípios. Por quê? Porque o problema que eles têm é exatamente esse. É o que eu falei para o que aconteceria com vocês. Toda reforma tributária aumenta impostos e muito. Porque olha o que está acontecendo aqui. Mudança no ICMS deve beneficiar estados onde a venda supera a produção. É o que eu falei. Você simplifica o imposto. A reforma tributária original pode até ir para o Congresso com uma boa intenção. Vai simplificar os impostos. Não vai cobrar mais. Vai simplificar os impostos. Mas sempre vai ter alguns que vão ganhar com ela e alguns que vão perder. Alguns estados vão passar a tributar mais. Outros estados vão passar a tributar menos. O estado que arrecadar mais, ele não vai reclamar. Ele vai ficar quietinho. Não, eu vou arrecadar mais. Vou ficar quieto aqui no meu canto. Agora, o estado que não for arrecadar mais, que vou perder receita, o que ele vai fazer? Opa, pera aí. Não pode. Não pode aprovar essa reforma. Tem que incluir esse gatilhozinho aqui para eu voltar a arrecadar o tanto de antes, no mínimo. Pelo menos isso tem que arrecadar o tanto de antes. Aí começa a botar esse monte de penduricalho na reforma. Quando sai do outro lado, sai uma reforma que aumenta, como diz o nosso Abu Rabi aqui, aumenta muito a arrecadação. Muito, muita arrecadação. Vai arrecadar pra caralho. É muito dinheiro. É pra tirar mesmo, acabar com o povo brasileiro mesmo, sugar o resto de sangue que sobrou na sociedade brasileira para enriquecer mais os políticos. Afinal, o Lula, tem um monte de gente do PT ali querendo mamar nas detinhas do governo. Pô, como é que pode? Tem que roubar muito a sociedade. Não pode roubar só um pouquinho, né? Tem que ajudar os amiguinhos da América Latina. Tem que aumentar a arrecadação. E muito. Como ele diz aqui, e muito. Vai aumentar e muito. Olha só. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa que ele está falando aqui também. Que é o seguinte, que ele está fazendo uma... Está querendo incluir nessa reforma uma forma de pagamento automático de imposto sobre consumo. Lembra que agora que você só tem um imposto, que é o imposto IBS, imposto sobre bens e serviços, no que você vende alguma coisa, já é automaticamente o valor que tem ali. Não é como é o ICMS hoje e outras taxas, que tem que fazer uma conta danada. Essa é a proposta da coisa. Em tese, simplificar o imposto. E o que ele quer que seja feito? Que isso seja automático. No momento que você emitiu a nota fiscal de uma venda no seu estabelecimento, esse imposto já é descontado da sua conta ou da conta da empresa lá no banco. Ele quer isso automático. Não vai ter mais o negócio de declarar e coisa e tal e pagar. Não vai ser automático isso. É por isso que ele está falando que vai aumentar e muito a arrecadação. Por quê? Porque já vai sacar direto na conta do banco das empresas. É, meu amigo. Já parou para pensar que roubada que vocês nos meteram votando no PT? Vocês não. Eu sei que quem assiste o meu canal não fez essa barbaridade, essa loucura insana de botar uma quadrilha de volta no poder para roubar dinheiro das pessoas. Mas entende essa parcela da população brasileira, o buraco que jogou a gente? Pois é. Agora não vai ter mais nem isso. Vai se arrecadar direto. Vai sair direto da coisa da empresa. O que isso leva no final das contas? Vai levar um monte de empresa a quebrar. Porque a verdade é que pelo menos você ter a possibilidade de postergar imposto e dar um jeito de equilibrar, fazer uma engenharia ali no seu caixa, é o que mantém muitas empresas vivas. Se começar isso daqui, meu amigo, rapidamente as empresas todas acabam ou muitas delas vão acabar sendo destruídas por isso daí. Agora, tem um lado positivo nisso daqui, tá? Se você vender em Bitcoin, você não vai ser afetado. Então você vai ter mais uma grande vantagem aí de passar a usar outra moeda que não real. Eu já acho que hoje em dia no Brasil é um absurdo quem deixa dinheiro em banco no Brasil. Eu não entendo como existe esse tipo de pessoa que deixa dinheiro em banco no Brasil. Mas, cada um aí vê a maneira melhor. Com isso daqui vai ter um incentivo enorme para as pessoas também deixarem de fazer isso, né? Bom, além disso, o pessoal está reclamando muito do tal do imposto sobre pecado, que eles vão fazer o IBS, que vai ser um imposto único sobre bens e serviços, mas, além disso, refrigerante, bebida, coisas que eles acham que faz mal para você, eles vão cobrar mais caro. Por quê? Porque eles querem que você consuma menos? Não, porque eles querem ganhar dinheiro, é lógico, eles querem dinheiro. O objetivo do imposto é roubar o cidadão, é roubar a sociedade, sugar o sangue de quem efetivamente trabalha no Brasil para sustentar esse bando de picareta do PT que está aí no poder, né? O Gustavo Weiss, Faviero e a Beatriz Palha Naranjo fazem aqui uma colocação muito boa sobre a reforma trabalhista, dizendo que toda a preocupação do governo nesse momento está em arrecadar mais. O governo não fala em momento algum em cortar despesas, diminuir o governo? Não pode falar, é lógico que não pode. É o que eu falo para vocês, as boquinhas do PT com fome, tem um monte de boquinhas do PT com fome. Como é que vai falar de reduzir ministério, diminuir estruturas do governo, privatizar empresas? Você acha que o Lula vai falar isso? Não, não. Esses anos que a gente vai passar agora, esses próximos quatro anos, vai ser só eles discutindo o quanto a mais eles querem roubar você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.